Cada mercadoria custa 150 reais, então, quer dizer, tô te falando, uma estante dessa aqui eu cheguei a vender por 310 reais lá. Tá brincando? Nossa, e outra coluna, tudo em vidro, apicuado. Isso é onde? Na rua Jurubatuba? É saldo da Lumicarb? Totalmente. Que a Lumicarb, deixa eu explicar pra ele, já tá gravando, ó, a Lumicarb é uma fábrica. Ele tava me falando que o que ele faz com o cliente, o cliente não gosta, vai tudo pra loja de saldo. Mas não é peça com defeito não, às vezes ficou fora do tamanho que o cliente queria, enfim. E ele chega a vender peças baratasmas de 150, você viu o preço que ele falou. Gente, dá pra você comprar um monte de coisa com o preço de arrebentar, certo? Agora, esquece o saldo. O saldo você vai lá, você vai conhecer pessoalmente, vai escolher o que te interessa. Só pra você ter uma ideia de como é barato, no preço normal da fábrica Lumicarb, que isso não é loja, isso é showroom, você realmente vai fazer um grande negócio. Essa mesa aqui, ó, uma mesa quadrada, são 3 modelos de base, 3 modelos de cadeira pra você escolher. Vai sair quanto, de 1,10m pro 1,10m? 3,185. 3,185. Uma estante como essa, com porta CD, com lugar pra colocar o vídeo, a TV, o som, tá saindo 3 parcelas de quanto? 120. De 120. Se quiser pagar mais barato, vem pra cá, sai até 3 parcelas de 100 reais, se você levar alguma outra peça da loja. Qualquer peça a gente faz a 100 reais. Legal, ó, 3 de 100 reais. Deixa eu te mostrar uma mesa retangular. Essa mesa aí, olha, são quantos modelos de base? 2 modelos de base. E de cadeiras? 3 modelos de cadeira. Tá saindo quanto? 3 de 265. Ah, é um show, que é preço bom, em mármore travestino, com vidro, cadeira, é na Lume Carb. De segunda a sábado, das 10h às 8h, domingo, das 10h às 4h, rua Jurubatuba 579, lá tem o Saldão, Teodoro Sampaio, 1391, Shopping Mar Center, Interlagos e loja em Campinas. Telefone? 43325864. Corre pra Lume Carb. 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 Obrigado.